Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Começo com uma arqueira aí Que já ativa todas essas teslas aí E ativa os esqueletos Aí mais um servo ativa essas bombas aéreas E galera, o ataque já começou a sair um lava round aí No meu castelo do clã pra atrapalhar ainda mais Começou soltando os balões Não sei porque colocou um fit de gelo Que não adiantou muito aí Os balões começaram a ser destruídos Dois fit de fúria aí Pra ajudar os balões Mas galera, vamos ver Ó, meu centro de vila perdeu um pouquinho de vida aí Mas nada muito considerável Porque agora não tem balão, acabou Cadê os balões? Trinta e cinco balões desapareceram aí Com todas as armadilhas que apareceram Quinze por cento foi o ataque Quinze por cento foi o ataque Me digam aí nos comentários Se vocês acertaram aí A porcentagem que eu falei pra vocês Darem a sua estimativa de quanto você acha que foi Que foi Então no final foi quinze por cento Então se você acertou, parabéns Se você acertou o porcentagem que eu pedi Então é da hora Então galera, vamos fazer o seguinte Eu tenho mais um ataque que não deu certo aí Pra mostrar pra vocês Então fiquem ligados no vídeo Porque agora eu vou mostrar o próximo ataque E ó, e fui com uma estratégia diferente Fui com uma estratégia diferente E não funcionou também Então, vamos acompanhar Então galera, agora vamos acompanhar esse ataque aqui Contra a vila do Léo Que parece que foi um ataque com a estratégia Goluiui Aí com... Não, também tem bruxo Então é uma estratégia Goluiui Modificada com magos também Aí você pode ver que começa um ataque aí Com corredores pra ver se tem alguma tropa No castelo do Clã E de fato tinham tropas no castelo do Clã Que vocês podem ver aí Balões e um dragão nível cinco Um dragão nível cinco aí pra destruir tudo Aí ele coloca o castelo do Clã Vocês podem ver que ele soltou um golem aí Mas o golem tá sendo destruído completamente Aí apareceu umas bombas aí pra destruir as bruxas Vocês viram que as bruxas levaram dano aí da bomba O dragão, ou o dragão, ou o dragão tentando destruir as bruxas Aí ele colocou um filtro de salto aí pra ajudar essa P.E.K.K.A a pular Cinco por cento, ó Cinco por cento já foi bastante tempo de ataque É, colocou agora Só agora colocou os golems Porque colocou os golems depois Eu acho que os golems iam antes, né? Pra proteger as tropas Mas, beleza Nove por cento E ainda parece que esse ataque não tá indo muito bem A P.E.K.K.A tá desviando ainda E tem as tropas do castelo do Clã Todas as tropas do castelo do Clã estão vivas ainda Então, as coisas tão se complicando aqui, galera As coisas tão se complicando Tem feiti de fúria Tem feiti de fúria, mas não tem tropa no feitiço Então, eu não sei pra que o feiti de fúria Então, tem um golems aí no feiti de fúria Todas as tropas do castelo do Clã estão vivas ainda Porque não é muito bom pra quem tá atacando, né? Quinze por cento E vamos ver o que vai acontecer, né? Temos seis segundos restantes aqui no ataque Tem essa P.E.K.K.A destruindo algumas construções aí Mas parece que vai ser destruída por esses balões E acabou Dezoito por cento Então, galera, esses foram os ataques que não deram muito certo aqui Que atacaram as vilas do nosso clã nesta guerra Então, galera, esses ataques não foram muito bens aí Então, deixa eu voltar aí pra minha vila Então, deixa eu perguntar pro Rei Bárbaro Rainha Arqueira O que que aconteceu? Nossa O que que é isso? Agora é a corrida dos Bárbaros e das Arqueiras aqui na minha vila, né? Agora tá todo mundo correndo aqui Chegando nos acampamentos Mas deixa eu perguntar Ô, Rei Bárbaro Rei Bárbaro, Rainha Arqueira Alguém me responde O que vocês acharam desses ataques? Eu acho que não foram muito bons, né? Porque pra acontecer 15% e 18% Não foi muito bom, né? É, a Rainha Arqueira concordou, né? Rainha Arqueira concordou Valeu, Rainha Arqueira Por concordar com a minha opinião E, consultor, o que que você acha? Ah, consultor... Não, não, não Deixa, consultor tá dormindo aqui Então não vamos acordar ele Porque senão ele vai ficar bravo Então, é isso, é isso Valeu aí pela opinião de vocês Então, galera, estou de volta aqui na minha vila Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se você gostou, deixe seu like aí Me diga nos comentários o que você achou deste vídeo E também se inscreva no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo Porque tem vídeos todos os dias aqui no canal E também se você quiser me seguir nas redes sociais do canal Todos os links das redes sociais do canal Estão na descrição deste vídeo Então, galera, é isso Mais uma vez, muito obrigado por assistir E a gente se vê na próxima Falou! Falou!